Uma tentativa de assalto virou uma verdadeira confusão na Avenida Leste Oeste, em Cariacica, na noite de ontem. Dois assaltantes tentaram roubar motoboys, mas foram cercados. Os suspeitos entraram no valão, ainda em bueiros, para escapar da fúria dos motoboys. Pegou, 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 pegou! Foi um corre-corre. Na verdade, muita correria em um pequeno trecho da Avenida Leste Oeste, em Cariacica, que fica na região do bairro Santo André. O tumulto que vocês veem aí são de motoboys, atrás de dois ladrões que tentaram, segundo informações, roubar um deles na região. Nessas imagens, um dos ladrões quase é atropelado por um motociclista e leva um golpe de capacete na cabeça. Ao fundo, olha lá, perto da mureta, um outro apanha de uma outra pessoa. Os dois conseguem fugir, mas a fuga é por um local inusitado. Na verdade, surpreendente. Tá vendo esse buraco aí? Pois é, foi por aí que os dois assaltantes tentaram fugir da fúria dos motoboys que estavam aqui tentando pegar eles. E os motoboys não se deram por vencidos, não. Começaram a atiar fogo, soltar rojão e vieram correndo para o lado de cá. Trinta metros depois, imaginaram que os ladrões iriam sair por aqui. E olha que aqui também eles colocaram fogo, soltaram rojões. E vocês acreditam que os dois não saíram assim, de imediato? A confusão começou por volta das 10 horas da noite e terminou por volta da meia-noite, quando os assaltantes teriam finalmente saído da rede de esgoto. Olha só o momento em que os dois ladrões pulam no valão. O primeiro não pensa duas vezes, entra direto pelo esgoto. O outro hesita um pouco, mas vai em seguida. Inconformadas, olhem bem, duas pessoas também pulam no valão. Não se importam com a água imunda e cercam os dois ladrões. Ali, nesse buraco, colocam fogo e soltam rojões. Tentam assim forçar a saída dos assaltantes. De imediato, nada acontece. Aí, as pessoas correm para o outro lado da rua e também põem fogo nesses dois outros bueiros. Eles esperam e esperam, mas os dois assaltantes, mesmo com o fogo, a fumaça e o calor, só saem dali tempos depois. É, nós cobrimos o rosto dos dois suspeitos porque parece que são menores. A polícia militar diz que não foi acionada para essa ocorrência e, na delegacia da Polícia Civil, nenhum suspeito foi entregue. Ou seja, ninguém registrou algum B.O. Tentam assim como fazer, não se importar, não se importar, não se importar, não se importar.